Quero ouvir vocês gargalhando Com toda vontade Quero ver vocês pulando, brincando Cantando com a gente Tá na hora de esquecer a tristeza E ficar contente Chegou a turma da Mônica Com alegria Essa turminha é mesmo legal Chegou a turma da Mônica Que maravilha E a fantasia se torna real Oi, amiguinhos! Eu sou a Mônica Estou muito feliz de estar aqui Mas eu não vim sozinha, não Junto comigo, eu trouxe toda a minha turminha Cebolinha! Oi, pessoal! Comecem a ouvir o disco pelo outro pé É a melhor música, é a minha! Cascão! Oi, que bom estar aqui com vocês Só espero que não chupa Magali! Cadê a minha melancia? Cadê a minha melancia? Alguém viu a minha melancia? Essa é Magali! Chico Beto! Oi, gente, carada boa! Um abração bem grandão Pro seis, gente! Pitaco! Esse som tá cavernoso! Anjinho! Oi, um beijinho na ponta do nariz de vocês Jantarão! Jantarão! Ô, Mônica! Você tem certeza que eles vão gostar da minha música? Horácio! Arrrr! Ah! Hihi, calma! Eu sou um dinossauro bonzinho! Astronauta! Pra vocês, um beijão espacial! Dina! Aí, demais, garçom! E, finalmente, Bedu! Chegou a turma da Mônica Com alegria! Essa turminha é mesmo legal! Chegou a turma da Mônica Que maravilha! E a fantasia se torna real! Mônica Fã? Mônica Sou a Mônica Sou a Mônica, tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é brinquedo Quadurninha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo lhe contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para nós a turma pode vir Se alguém chora, se alguém chora Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou bomba não Vou lhe dando uma colhada E ele vai até cair no chão Sou a Mônica, sou a Mônica Tento sim e sabe chora Sou a Mônica, sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é brinquedo Quadurninha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo lhe contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para nós a turma pode vir Se alguém chorar, se alguém chorar Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou bomba não Vou lhe dando uma colhada E ele vai até cair no chão Cascão aposta e ganha Vai morrer sem nunca tomar banho Cascão aposta e ganha Vai morrer sem nunca tomar banho Oh Cascão, você tem que cantar E nós todos esses mosquitinhos Ai, são meus amiguinhos Aquela ali é Zorói Se a água é fria, eu tenho medo Se a água é quente, eu nem quero saber Eu vou contar, não é segredo Até baixo eu vivo a desconder Tá bom que você não queira tomar banho, Cascão Mas abaixa esse braço Ah, escolha esse sede, meu Cascão Calma, calma, deixa eu calhar Cascão aposta e ganha Vai morrer sem nunca tomar banho Cascão aposta e ganha Vai morrer sem nunca tomar banho Ah, ninguém é perfeito, né? Cada um é do jeito Se a água é fria, eu tenho medo Se a água é quente, eu nem quero saber Eu vou contar, não é segredo Até baixo eu vivo a me esconder Olha Horácio, Horácio Um dinossaurozinho eu sou E sempre pensativo estou Porque sou sentimental Sou delicado, não me leve a mal Aos meus amigos quero bem Eles gostam de mim também Às vezes gosto de pensar E estar só O horácio é um dinossauro muito brincalhar Quem no rosto redondido e grande é o seu coração O horácio é um dinossauro E estar só O horácio é um dinossauro muito brincalhar Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração E estar só Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Fazendo o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Tem o rosto redondido e grande é o seu coração Mas o fundo atina, torna tudo legal A vida entorta tudo, pois é tão temperamental Mas o fundo atina, torna tudo legal A vida entorta tudo, pois é tão temperamental Mas o fundo atina, torna tudo legal A vida entorta tudo, pois é tão temperamental Mas o fundo atina, torna tudo legal O anjinho gosta de brincar no céu Montado em sua nuvenzinha Voa, 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 voa Vai pegando o brilho das estrelas Vai iluminar por onde vai passando E no seu caminho vai deixando a paz Em forma de uma canção de amor Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Como é bom cantar e ser feliz Como é bom cantar e ser feliz E no seu caminho vai deixando a paz Em forma de uma canção de amor Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Eu e bom cantar e ser feliz Como é bom cantar e ser feliz Se inscreva no canal Eu floco as litras, não falo bem Mas meus amigos não floco com ninguém O meu cãozinho é o floquinho E eu não sei se vai ou tem Cebolinha todo dia com a turminha vai brincar E também com o floquinho vai vaciar Eu floco as litras, não falo bem Mas meus amigos não floco com ninguém O meu cãozinho é o floquinho E eu não sei se vai ou tem O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só de uma coisa tenho medo É de pela Mônica santada O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só de uma coisa tenho medo É de pela Mônica santada Eu floco as litras, não falo bem Mas meus amigos não floco com ninguém O meu cãozinho é o floquinho E eu não sei se vai ou tem Cebolinha todo dia com a turminha vai brincar E também com o floquinho vai passear Vem, floquinho, vem Vem, ó Mas de que lado você está? O cebolinha é muito esperto O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só de uma coisa tenho medo É de pela Mônica santada O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só de uma coisa tenho medo É de pela Mônica santada É de pela Mônica santada Oi, pessoal Eu queria aproveitar o claveão E lançar aqui o meu bloco testo Por que a minha música, que é a melhor do disco Não é a primelona do Lado A, hã? Por que toda essa bloco testão Com essa coltucha, baixinha, grintuça? A, hã? 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 Sempre amiga, assim é Magali Camilona igual eu nunca vi Um sorvete eu resolvi tomar E ainda comi melancia pra depois jantar La-la-la-la, la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la la-la-la La-la-la-la-la-la E me enira boa, assim é a Magali Um sorvete eu resolvi tomar E ainda comi melancia pra depois jantar Que me que dá boazinha é a Magali S.O.S. S.O.S. Habitantes dos planetas Astauros e Nestauros Chamando astronauta do planeta Terra Necessitamos ajuda S.O.S. S.O.S. Habitantes dos planetas Astauros e Nestauros Chamando astronauta Astronauta amigo, venha nos ajudar Que existe o perigo de guerra nuclear Por favor nos traga na Terra Um pouco de amor pra acabar com a nossa Terra Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Nosso herói do espaço sideral Alô habitantes dos planetas Astauros e Nestauros Mais veloz que o raio laser Do espaço voo Pra salvar planetas Eu levo a paz e amor Eu vou com a minha nave Riscando o céu Vendo um pomida De luz azul Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Nosso herói do espaço sideral Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Rei astronauta Nosso herói do espaço sideral Mais veloz que o raio laser Do espaço voo Pra salvar planetas Eu levo a paz e amor Eu vou com a minha nave Eu vou com a minha nave Eu vou com a minha nave Riscando o céu Eu vou com a minha nave Feito com o cometa De luz azul Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Nosso herói do espaço sideral Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Nosso herói do espaço sideral Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Sempre luta contra o que é mal Rei astronauta Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O Piterco corre da cruz E ela sempre quer agarrar O Piterco corre porque não quer casar Sempre apressado, desconfiado Que perseguição Vem de escapar pois quero ficar Pra sempre solteirão Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O Piterco corre pra cruz E ela sempre quer agarrar O Piterco corre porque não quer casar Sempre apressado, desconfiado Que perseguição Vem de escapar pois quero ficar Pra sempre solteirão Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O Piterco corre da cruz E ela sempre quer agarrar O Piterco corre porque não quer casar 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 A cauda perseguindo Vou correndo, vou latindo Tumido, bronzinho tão legal Tumido, bronzinho tão legal Tumido, tumido, deve andar Tumido, tia, tortinho, a filha soltar Minha cauda perseguindo Vou correndo, vou latindo Tumido, bronzinho tão legal Oh, meu nome é Chico Beto Alegre caipirão Chapéu de pão e pé no chão Mar, o dia vem raiando Vou ver o sol sair E volta pra dormir E volta, meu amor Eita, seu fono amor Eu não penso em trabalhar Eu sinto uma canseira E volta a cochilar Chico Beto, Chico Beto Pra bocadinho, alegre e vagar Chico Beto, Chico Beto Pelo jeito nasceu já pensado Hehehe, meu amor Mas o dia vem raiando Vou ver o sol sair E volta pra dormir Eu não penso em trabalhar Eu sinto uma canseira E falta cochilar Chico bem, Chico bem Trabalhado, alegre e focado Chico bem, Chico bem Pelo jeito nasceu o chão sensato Oh, meu nome é Chico bem Alegre, caipirão Chapéu de pai e pé no chão É Chico bem, é Chico bem Eita, como é bom cantar, né, pessoal? É bom, mas cansa, viu? Ei, cansa, não Aliás, acho que eu vou aproveitar, então Uma descansada Uma descansada Tchau, um beijão bem grande Está na hora de dizer tchau Foi muito bom estar aqui com você Está na hora de dizer tchau Foi legal, foi muito bom Foi um prazer Foi legal, foi muito bom Foi um prazer Foi legal, foi muito bom Foi um prazer Foi um prazer